Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu gostaria muito já de agradecer aqui no início todos, todos vocês que comentam agora bastante nos meus vídeos Tô gostando muito de ver essa interação por aqui Tô me sentindo muito mais próxima de vocês do que eu já era, né? Através do meu vídeo de desabafo Me identifiquei e muitas meninas também se identificaram comigo Então, primeiramente, o meu muito obrigado, a minha gratidão pelo carinho de vocês e pelo apoio Mas, fugindo totalmente agora do assunto, gente Eu vim trazer uma coisa que vocês amam Que é novidades de maquiagem E as novidades de hoje, gente, tenho certeza que vocês não estavam esperando Porque estou aqui lançando em primeira mão pra vocês Que são os novos produtos da marca Belly Angel Então, muito, muito obrigada, Belly Angel Pelo carinho, pela parceria Amo e adoro os produtos de vocês, assim como muitas seguidoras minhas gostam E, gente, sério, tá de enlouquecer Então, se você gosta desse estilo de conteúdo Que é, assim, ó, novidade em primeira mão Não esquece de deixar o joinha aqui embaixo, gente É super importante e comenta, tá? Nem que seja um emojizinho Pra eu saber que vocês estão recebendo os novos vídeos, tá? E como o YouTube tá mudando várias políticas de formas de entregas dos vídeos É muito importante também que vocês comentem, tá? Além de deixar o joinha Mas chega de falatório e bora conferir as novidades Gente, vamos começar Olha só o tamanhão dessa sacola Cheia e recheada de novidades Eu vou conseguir mostrar todos os produtos E pelo menos alguns swatches Pra vocês verem como que tá a qualidade dos produtos novos E eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo O que vocês querem resenha primeiro, tá bom? A primeira novidade da marca, gente É esse delineador em gel É super parecido com a embalagem daqueles delineadores em gel comuns, gente Mas eu testei lá na loja E o bichinho seca E fica super pretinho Ele vem com um lacre bem bonitinho Bem certinho, ó Escrito Belly Angel Não vou entrar em muitos detalhes, né? Porque senão esse vídeo vai ficar com 50 milhões de minutos E a intenção dele é só mostrar as novidades Então, ó, vem com uma etiquetinha aqui Então ele já vem com um pincel Eu vou fazer o tracinho com um pincelzinho mesmo Olha só a textura do produto Super pretinho, né? Ele saiu super facinho no pincel E agora eu vou mostrar pra vocês, ó Gente, olha como ele é pretinho Amei demais Ele fica com aquele acabamento fosco Idêntico ao delineador da Inglot Tá? O 77 Aquele delineador super preto famoso das maquiadoras Eu testei na loja e ele não borra Claro que eu quero testar nos olhos, gente Mas olha só o poder desse pretinho Lembrando, gente, que todas essas novidades vão estar disponíveis A partir de amanhã, sábado Lá no site da Mauro Bijuterias E vocês têm cupom de desconto lá, tá? Vou deixar aqui o cupom de desconto de vocês É BRUNA LIMA Adiciona o cupom no final do carrinho, tá? Na hora de finalizar as compras Vocês vão ter mais descontinho nos produtos que já são baratinhos, tá? Eu ainda não tenho o preço deles, gente Porque é super, super lançamento Ainda nem tá no site Mas vocês vão conferir tudo bonitinho por lá E eu vou deixar o link aqui no box de informação Uma outra novidade da marca, gente É este produtinho aqui Que é uma máscara, né? Dois em um Então um lado ela é a máscara preta Que a gente pode usar no dia a dia Com aquele aplicador assim, ó Normalzinho, tá? Que a gente já conhece Ele vem bastante produto Eu ainda não testei, tá? E do outro lado, ó Ele vem a máscara de cílios em color, tá? Então se você quiser ajeitar a sobrancelha Dá pra você encorpar antes de passar a preta, né? Pra dar mais volume Muito, muito legal Adorei esse produtinho super versátil pro dia a dia Também temos, gente As novas máscaras da Belly Angel Na versão rose gold Uma é super volume E a outra alonga e dá volume, tá? E olha só essa embalagem, gente Que coisa mais linda Olha só, gente Que gracinha Essa máscara aqui Rose gold Muito amor, né? E olha este aplicador Super grandão, ó E ele é curvadinho, tá vendo? Mas eu já amei por conta da embalagem Porque eu sou dessas E a outra, gente Máscara que alonga e dá volume É super diferente Olha só Essas aqui, ó Dois em um Eu não sei se vocês sabem Estilo da Tango, sabe? Então tem o pincel número um Que ele é pra alongar Então ele tira bastante o produto, ó E vem assim E o segundo pincel Ele já vem em um bocal maior, ó Então ele pega mais produto, tá vendo? Pra encorpar e dar mais volume nos fios Outra novidade da marca, gente É que eles reformularam a base deles E olha só Tcharam Temos aqui já quatro cores disponíveis Acredito que essa gama pode sim muito aumentar, tá? Por enquanto realmente é uma gama um pouco pequena Mas se nós aprovarmos, né? A internet Porque a voz do povo é a voz de Deus Com certeza acho que eles fazem novas cores Principalmente pra pele negra, né? Olha só Aqui tá as cores Vamos espalhar aqui pra vocês verem Ó Olha só isso aqui O poder dessa cobertura, gente A número um é mais amarelada A número dois é um pouquinho com fundo mais rosadinho A número três já é mais amarelada E a número quatro tem aquele fundinho um pouco rosa Que é pra umas meninas com um pouco um tom mais escuro, gente Mas olha só que legal Número um, dois, três e quatro Ai, gente, tô super ansiosa pra testar tudo Socorro Calma que ainda tá pra vir coisas muito melhores Agora eu vou fazer uma pausa Olha só quanto batom lançamento líquido mate Da Belly Angel Assim, uma cor mais linda que a outra Eu fiz swatch de todas aqui pra vocês verem Olha só Gente, fiz swatch de todas as cores, é claro Pra vocês verem, né? Desculpa que tá torto, né? Mas o que vale a intenção Ó, o rosinha aqui é o número um Aí o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito, o nove, o dez, o onze e o doze, tá? Então um começa no rosinha e o doze é o último, o vermelho vinho Essas cores são lindas, lindas, lindas Cores nudes que a gente usa no dia a dia Vermelhões, enfim Uma gama bem completa A embalagem tá linda também, gente Olha só isso aqui, é o número dez, esse batom Olha como ele é fluorescente É um vermelho assim, bem cereja Olha que legal Ele tá bem compridinho assim, estilo os batons da Max Love Eu adorei essa nova embalagem, ó A cor do produto aqui, super bonitona E também amei, gente A textura deles Mudaram, estão muito gostosas Realmente parecida com a textura dos novos batons da Max Love Que eu amo de paixão Então a textura tá, aquela textura assim Um líquido mate bem confortável Que não transfere, olha só Só que não racha e não craquela na boca Gente, muito, muito gostoso Super aprovado Vou até escolher uma cor aqui pra passar pra vocês Eu vou escolher Eu vou escolher a um, a dois, a três, a quatro A quinta cor, tá? Vou pegar aqui e passar pra vocês Tô sem nada de batom, tá? Gente, que cor linda Tá com uma textura de mousse Gente, olha como esse batom deixa um bocão Eu tô passada E o cheirinho Gente, que cheiro delicioso de bolacha Cheiro de bolo, não sei O cheiro é maravilhoso Ai, ele é muito gostoso de passar Tem uma textura assim de mousse Mais sequinha, sabe? Ai, amei Já posso dizer aqui em primeiras impressões Que eu gostei muito E olha que cor mais linda Muito Kylie Jenner, né? Eu vou continuar assim E já que estamos falando de batom, gente Olha só Quanta novidade de batom Embala Pra quem gosta Pra quem curte Não gosta muito desse efeito secão na boca Prefere uma coisa mais molhadinha no dia a dia Vou abrir aqui todas as embalagens Pra mostrar o swatch de tudo pra vocês Gente, sério Eu tô chocada também com o swatch dos batons em bala Vou mostrar um no close pra vocês Porque todos eles são iguais, tá? Olha só Então olha como ele é Olha que linda que ficou a embalagem assim, ó Metalizada com preto Achei super profissional Aqui é o batom em bala E olha só como fica bonito assim, ó A embalagem toda preta com metalizado Gente, sério, muito linda Olha, é parecida com essa cor Que eu tô na boca Essa aqui é a cor 4, gente, ó O cheirinho Ai, é idêntico Um cheirinho de bolacha, de baunilha Não sei, de bolo É um cheiro muito gostoso Que dá vontade de comer E aqui estão os swatches, olha só Os swatches dos batons em bala Estão aqui Então olha só Número 1, número 2, número 3 Número 4, número 5, número 6 Número 7, número 8, número 9 E número 10, tá? Essas são as cores Uma gama de cor assim, muito bonita também Eu gostei bastante Assim como dos batons líquidos mate, tá? O embalo eu achei que ficou bem legal também A escolha de cores E gente, sério Esse cheiro Não tem nada parecido assim Pra eu comparar pra vocês no mercado Só com comestível mesmo Tem um cheirinho de bolo delicioso Ai gente, agora vem a parte assim Que meu coração palpita Que são as paletas E os iluminadores Vou começar pelas paletas Porque uma delas tem iluminador Então vamos lá Gente, lançamento assim, ó Quentinho Saiu do forno E lembra Se você for comprar, tá? Não for aqui de São Paulo Fica atento ao site da Mauro Bijuterias Eu acho que vai entrar alguns estoques amanhã Mas segunda-feira é certeza, tá? Então fica ligadinha lá no site Mauro Bijuterias Vocês tem cupom de desconto Que é o Bruna Lima Como eu falei no começo do vídeo Eu vou abrir aqui, gente Começando pela embalagem Olha como mudou Eu amei esse estilo Que eu gosto dessas sombras assim Maiorzinhas E a caixinha vem assim, gente Com um produtinho Aí vem aqui dentro Com essa espuminha Super protetora Olha só que legal Como eles pensaram em tudo E aqui, ó, gente Olha que coisa mais graciosa Essa embalagem Tá aqui, gente A gracinha Que é essa paleta Ela não parece muito A paleta da Ruda Olha só a gama de cores A escolha, assim Eu acho que foi inspirada, hein Pena que eu não tenha paleta da Ruda Assim pra comparar Lógico que foi inspirada, né, gente Então não é uma cópia As cores não são, assim, fiéis Mas olha só Uma opção de baratinho aí Pra quem não pode comprar Ruda, meu bem Porque eu também não posso Olha que paleta incrível, gente Olha esses tons aqui, ó Mais cintilantes Esses avermelhados Que eu gosto bastante Tem begezinhos mais clarinhos Tem tonzinho, assim, mais quente de marrom Amei demais Demais, demais Vamos fazer aqui alguns swatches, né Porque não somos obrigada a nada Vou pegar as sombras que eu mais amo, né E usaria dessa paleta Que é o tom de vermelho Gente, olha a pigmentação disso Socorro Esse tom de malva aqui Com certeza usaria muito Olha isso aqui também Vou pegar um tom cintilante Vou pegar esse rosê aqui Super lindo Olha o brilho dele Ai, gente Tô apaixonada E vou pegar o preto, né Pra gente comparar Ó Gente, olha esse preto Socorro Tô pegando mais uma cor aqui, ó De sombra Que é o branco Olha só A pigmentação dessas sombras Gente, eu tô chocada Eu não tinha testado ainda as sombras Eu não tenho mais braço Onde que eu vou testar isso aqui? Vou testar aqui, ó Gente, olha só Como ficou Caraca, eu amei a pigmentação Assim, é qualidade Belly Angel, né, gente Que a gente sabe que as sombras São maravilhosas Então quero testar no olho ainda, né Mas não dá pra testar tudo no vídeo Agora vamos para o segundo lançamento Que é a paleta dessa aqui Em versão nude Olha só que legal Essa é mais quente, tá Com os tons cintilantes E essa é mais tons de marrom Então pra você que gosta assim Mais de ser mais básica Com certeza você vai gostar dessa Elas não tem alguma referência Tipo um nome Ou um número, tá Específico Pelo menos eu não vi nada aqui E olha só, gente Que coisa mais linda Essa paleta também Ai, socorro Olha esses tons Que legal, gente Tem cintilante Tem cintilante Tem iluminador É que eu tô com os dedos Tudo sujo, ó Mas, ó Vocês conseguem ver, ó O brilho do iluminador Vou pegar aqui o marrom Ó Olha a pigmentação Dessas sombras Sério, é surreal Olha isso aqui Olha a pigmentação Vai comentando O que vocês estão achando Do vídeo, gente Se você não deu o like No começo do vídeo Por favor, dê agora E a próxima paletinha, gente Eu não mostrei Mas a embalagem é igual Tá assim, ó De papelãozinho Essa aqui de contorno Iluminador e bronzer Da Belly Angel Obrigada, Belly Angel Era tudo o que nós queríamos Uma paleta com tudo, gente Então tem tons de pau compacto Tem mais quente Tem mais frio Tem mais laranjinha Dá pra usar como blush Tem um tonzinho claro Tem um tonzinho médio Tem um iluminador E tem um bronzer Olha só que lindas as cores, gente Muito amorzinho, né Gente, me perdoa Acabei de achar mais dois batons Aqui dentro da sacola Dos batons em bala, tá Então ele vai até o 12 Não até o 10 Então essa é a cor 11 E essa é a cor 12, tá Aqui, ó O swatch de todas as cores É 12 do líquido E 12 do batom em bala E rumpem os tambores agora, gente Porque, assim É muita novidade É muita novidade Eu não aguento Vamos começar, assim Já que é pra tombar Tombei, gente Três iluminadores Assim, líquidos Olha só que legal É pra agora uma pegada verão Pra quem tá gostando, assim De ficar mais fresh Gente, isso aqui é mara A cor número 1 É um champanhe, gente Olha que graça Vamos fazer aqui Porque ela não tem mão Mas mesmo assim A gente não diz isso, né Olha só É esse iluminador aqui É o número 1 Que é um tom de champanhe Que é esse aqui O número 2 É um rosadinho Esse fundinho, assim Mais lilás Que reflete mais pro branco E tudo mais Olha só É esse segundo aqui E o terceiro, gente É um iluminador pra pele negra Super lindo Tipo um ouro, sabe Meio bronze Ai, a coisa mais linda Olha Que é esse aqui, gente Olha que cores mais lindas Eu não tenho braço mais, ó Gente, ó Número 1, 2 e 3 Também temos um lançamento Da Belly Angel Que é esse contorno Do stick, tá Iluminador de uma ponta E contorno na outra Muito, muito, muito legal, gente Eu só achei o contorno Um pouquinho clarinho, ó É mais ou menos Do meu tom de pele Então ele vai ficar Mais um bronzer, sabe E ainda não acabou, gente Tem mais duas versões De iluminadores, tá Um novo iluminador líquido Olha só que embalagem linda Aparece coisas o quê? De Maybelline importada Olha, muito chique Com a tampinha prateada É um iluminador líquido Olha isso aqui, gente Que coisa mais linda Pra deixar a pele iluminada E por último E não menos importante, gente O novo iluminador Da Belly Angel Em pó, tá Olha que lindo Gente, vou ter que passar Nesse braço Porque o outro Já não tem mais espaço Ai, gente A textura tá bem melhor E olha o brilho Disso aqui Socorro Olha isso É muito pigmentado Vou passar de pincelzinho O leque, ó Pra vocês verem Tô sem iluminador Gente, olha que lindo Olha o brilho do bichinho Você vai pulindo a pele assim, ó Ele vai acendendo Gostei E eu quase estava me esquecendo, gente Também tem esta paletinha nova Da Belly Angel Ela não vem numa caixinha Ela é assim, rosê Uma graça E tá escrito aqui Perfection Colors Natural Beauty Crush Essa paletinha aqui Tem cores super democráticas Olha só Pro dia a dia Umas cores assim bonitas Mais neutras, né Olha só O marrom Olha que pigmentado Muito, muito obrigada Se você assistiu até aqui Se vocês quiserem comprar Algum desses produtinhos Fica de olho lá no site Da Mauro Bijuterias Que vai estar aqui embaixo Vocês tem cupom de desconto Usando Bruna Lima Em 5% No final das suas comprinhas E se você tiver a oportunidade Vá lá na Mauro Bijuterias Físico que também tem, gente Mas tá acabando assim, ó Tem um monte de gente comprando De monte pra revender E aí toda hora Ele põe o estoque e acaba Então fica ligadinho Bom, é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado De conferir todas as novidades Eu já saí toda colorida daqui Então eu mereço o quê? Um joinha pra cima Um comentário do Amor Nem que seja um emojizinho, tá? Pra ajudar o YouTube A notificar as outras pessoas Que tem vídeo novo Um super beijo Muito obrigada pela companhia E pelo carinho E até mais Tchau 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 Tchau